Money Gold chegou aqui no save do chinês e vamos conferir aqui um pouquinho do seu modo história. Será que teremos easter eggs novos de personagens futuros? Será que nós teremos alguma imagem de personagem? E depois a gente vai dar aí alguns tirinhos do Money Gold que cara, gostei. Acabei de gravar o vídeo de Duelos Galáxios dele, então se a galera estava aí com alguma problematização sobre o nerf do dano dele... Ele seria muito pior que o Sukiô se ele não tivesse sofrido esse nerf. Então vamos ver quem é esse personagem aqui. Olha quem já apareceu aqui no nosso modo história, o Verônica. Não poderia faltar o Verônica aí no modo história, gostei já. Vamos ver como que vai ser a PNG do Verônica aqui, ó, o Verônica de skin. Ó, já é uma skin do Verônica já. Desse jeito aqui. Porque em gameplay o Verônica não aparece com... sem armadura, né? Aqui obviamente, né, eu não traduzi esse texto aqui e tal. Mas é dando spoilers pra quem não viu ainda. O tema vai lá atrás de alguém, não sei se ele vai atrás do Hacks, enfim. E aí o Manigold chega pra salvar, porque no The Lost Canvas os bronze apanha. Ao contrário do clássico que eles apanham e viram super saiyajin de um número a mais e ganha não. Lá no Lost Canvas os bronze nós vivem apanhando. Por isso que eu gosto. Ouro é ouro, ouro tem que imitar mesmo. Ah, o Verônica tá estiloso com essa skin aqui, hein? Então é mais um, possivelmente, mais uma skin de personagem que não deve ser lançado. Vocês podem ver que os fantasminhas da Verônica, ou do Verônica, eu vou ficar confundindo, que eu não sei qual é o modo certo ainda, mas eu vou falar do Verônica, que no anime fala o Verônica, né? Então eu vou falar de acordo com o anime. Aqui é quando ele parte ali na metade. Censuraram aqui, obviamente, né? Mas pra quem viu o anime, sabe que o Verônica virou dois, né? Enfim. Nossa, essa PNG do Verônica também tá top, hein? Preciso dar a PNG inteira dele. E é isso que a gente vai ter. Agora eu vou esquipar as lutas, né? Pra ver se vai ter alguma coisa a mais aí de novidade. O Verônica derrotado. Nem pareceu o Verônica, né? Na luta, mas enfim. Eles ainda não estão com o personagem pronto. Não sei se no global vai chegar desta forma aqui também. Aí o Verônica, ele dá a maior racha, né? Com o Money Gold. Diz que eu acho muito paia por ele ter vindo como ar, mas é bom por ele ser mais barato. Mas enfim, aí o Money Gold manda ele pro plano do Money Gold. Aí, filho, o Money Gold já tá na sua vantagem e rebenta o Verônica aí, né? Pegou vaquinha. Então vamos lá. Aparecendo aí pro Instanatos aqui. Eu nem lembro deles aparecerem aqui. Eu acho que eles conversam, né? Com o Verônica. Eu não lembro muito bem. Vai ter mais uma luta ainda. Que o Verônica, ele não vai ter modo história, né? Classe A não tem modo história na hora que são lançados. Ó, tem mais coisas ainda, hein? Nesse modo história. Acabou o modo história, beleza. A gente ganha aqui as esferas. E agora vamos para os Summons do Money Gold. Vamos lá ver a apresentação dele. A apresentação do nosso momento icônico, né? Na hora que um mortal, né? Vai lá e desafia dois deuses de uma vez. E aí o Tanatos mostra ali o seu poder, né, filho? Só faltou aparecer ali o seu mestre, né, cara? Mas enfim. Então vamos ver. Nós estamos com 200. Vamos colocar 200 geminhas aqui, então. Que vai ser a nossa sorte de hoje. 200 gemas. Vamos ver. Então, bora, bora, duas geminhas. Lembrando, né, que aqui, é... Como se diz? Tem que ter umas 400 gemas também. Não dá para pegar. Ou ele vem durante as 200 ou o hippie total. Ó, eu peguei a Ayuzuri aqui. Acho que é isso, né? Vamos lá. Ó, já veio aí, ó. Já veio aí, nem play. Será que vai vir um Manigold aí? Já para mim, nerfado. Lembrando que eu já postei... Gestalt. O Gestalt eu acho que eu tenho na conta. Eu já postei hoje de manhã o vídeo jogando com ele nerfado, hein, galera? Comenta aí o que vocês acharam dele nerfado. Vocês curtiram, não curtiram? Vou até ler aqui, deixa eu ver aqui se a galera comentou. O Sem Nome até mandou aqui, ó. Acho que o Hippie não conteram a ele, já que o Manigold ganha imunidade ao abrir o plano. Interessante, hein? Eu não tinha pensado sobre isso, mas eu acho que isso está fazendo sentido agora para mim. Aí o que que acontece? Eu reparei isso dele causar dano mesmo com o selo. Eu vi uma gameplay, eu não sei se vai estar no vídeo de PVP, que eu vou postar amanhã aí para vocês. Do Earth Galácticos, do Hypnos. Mas isso aí está fazendo sentido mesmo. Então, ó, o Hypnos não vai ser cálter finalmente de um meta, né? O Wesley mandou aqui, ó. O ruim do Manigold é essas bolinhas que ele coloca no campo, que vai fazer o jogo travar. É mais uma das vários efeitos em campo, né? Que vai fazer aquela poluição visual, realmente. Fica com muita informação aí na tela. Tá? Mas eu acho que isso também deixa o jogo mais bonito. E não vai ser o Manigold o último personagem. Vai ter vários personagens que terão efeitos na tela. O lance é a Tencent, né? Otimizar o jogo. E não está nos planos dele, por isso que parece, né? De eles otimizarem o jogo aí também. Mas seria isso. Nossa, o tanto de classear, cara. Será que quanto mais A vem, menos S vem? Será que é isso? Ah, deixa eu ver aqui. Ó, o Lovely mandou aqui. Sinceramente, eu não entendi o pessoal falando que ele virou meme. Eu achei ele bem forte ainda. Também. Né? Pra quem não quiser esperar o vídeo dos duelos galácticos, já quiser adiantar ele nos duelos sagrados, testando, tá bem da hora. Nos duelos... Ó, vai vir um S agora, hein? Que brilhou ali. Parecia o meu nome lá em cima. É o último, é o último, é o último. Ah, meu, Camus, cara. Que inferno. Vamos lá. Camus me perseguindo aqui no chinês também não, velho. Vamos ver. Outro nem play, ó. Outro nem play. Será que é mais um S aí, ó? Vamos lá. Opa! O Morfeu, né? É porque aqui eu não subo o modo campanha, nem nada, né? Vem esse evento que eu não sei jogar até hoje. Nem quero aprender também. Então vamos lá pra mais... Dez. Mais dez. Ah, outra coisa que vocês vão se surpreender também, que na... Na game... No vídeo dele de DG, se eu já tiver postado, se vocês tiverem vendo esse vídeo, eu vou deixar nos carros, tá, galera? Que o próximo vídeo é esse. Ele tá com um dos maiores DPS na luta também, tá? Fica uma dica aí também pra quem queria muito Money Gold de DPS. Ele tá muito, muito DPS também. Ó, o Pedro mandou aqui, ó. É que eu pedi no vídeo pra comentar quantas estrelas você dá pro Money Gold e o Pedro ele entrou na brincadeira e falou assim, Cinco estrelas. O personagem está ótimo dentro daquilo que o jogo tem. O negócio é que o pessoal quer um boneco que... Igual o Thanatos, quando lançou e passou praticamente dois anos sendo o mais quebrado. Agora todos os personagens têm uma fraqueza e assim segue o baile no nosso querido joguinho. Também concordo, por isso que eu achei que foi muito importante o nerf dele. Ele tava causando muito dano. Assim, no meta de cura, ele ainda tem a chance de causar muito mais dano, porque a galera não vai falecer com as bolotinhas, né, com as esferas, fazendo com que acumule. Então a galera vai ficar com o PV no talo e ainda com três esferas. Isso faz com que o Money Gold vai causar muito dano. E sim, ele tem os seus defeitos na medida que a luta vai acabando. Se o inimigo tem três, dois, um, o dano dele fica bem flop, né? Oi, Afrodite, tudo bem? Quando que você vai vir divinamente pra nós? Isso aí eu gostaria de ver, né? Porque eu tô querendo ver um meta de... Veneno. E a gente tem mais um S aí, ó. Mais um S. Que venha pra gente. Nebulosa não, né, cara? Nebulosa não. Infelizmente. Vamos em outra constelação aqui. A gente vai na constelação... Acabou as constelações. Vamos de escorpião pra vir Milão. Milão, pelo menos, é um upskill legal. Ó, o Eduardo falou que não conseguiu jogar o DG ontem. Eu estou gravando esse vídeo antes de iniciar a live de hoje é tarde. Mas... Eu vou... Se eu abrir a live é porque o DG já voltou, tá? Porque live é de DG. E se não tem DG, não tem live também. Vamos ver aqui. O Edson mandou aqui. Ele só comentou três estrelas. Achou ele mais ou menos. Né? Vamos ver se o Edson vai permanecer. Tá vindo bastante o Zulhir, hein? Pô, isso aí não veio pra mim no... No global, não. Mas vamos ver se ele vai permanecer com essa opinião Após ver mais gameplays dele ainda. O Fabio falou ruim. Personagem que depende de HP é flop na minha conta. Não. Mas o motivo dele ser bom. Porque pelo menos, imagina um canon sem PV. Né? Vai morrer com... Com os ataques em área fácil. Ele não. Ele vai ficar com PV independente se a conta tem muito PV ou não. Ele vai estar com PV bem acima da média da sua conta, tá? Mas eu sei como é que é isso aí de... Personagem sem PV. O lance é que... Normalmente a conta que não tem PV não tem dano também. E o Money Gold precisa que seu time... Causa um daninho pra ele dar uma brilhada, né? Ou seja... Se o seu personagem tá sofrendo muito dano e o inimigo não... É que você está mais alto do que você deveria estar na ranqueada. Talvez você é uma platina enfrentando um carinha lendário, né? Olha... GM, poxa... Veio até uma quantidade de GS bacana. Mas não veio... Não veio o Money Gold, né? Vamos pegar aqui a nossa restituição. Top. E quantos fragmentos que eu tenho aqui dele? 29? Flopadaço os fragmentos, hein? Nem... Ah, não. Agora vai melhorar, né? Que agora veio um tanto de 10. Veio 59. E agora vai demorar mais ainda, né? Até 300 gemas eu consigo 105 fragmentos. Então... Vamos aqui para os nossos últimos 7 tiros. E pegar a restituição ali. E boa. Então agora vai ser manco, né? Os nossos sumos. Tá bom lá? A esperança só acaba quando eu paro de usar. E vai ficar as outras geminhas ali para o próximo banner. Nós temos mais 14 gemas aqui. Então foi. Quem será o próximo personagem, hein? Já que veio... Agora eu estou imaginando que vai ser um Kaiser de Leão. Ou é o Regulus de Leão? É Kaiser, é Kaiser. Agora porque... É o de Leão lá do ND. Eu não sei se é o Kaiser ou se é o Regulus. O Regulus eu acho que é do Lost Campus, né? Então eu acho que vai ser o Kaiser aí o personagem de Natal, hein? Quem que vocês apostam que vai ser o personagem de Natal? Leão é o signo mais antigo, se eu não me engano. Que não tem aí personagem novo. Se eu não tiver entendido errado. Infelizmente, flopou os meus sumos aqui do Money Gold. Mas aí deu para vocês pegarem um pouquinho aí de informações adicionais do Money Gold. Respondendo alguns comentários aqui sobre o que eu já vi dele nos duels galácticos. E também o seu modo história com o Verônica. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí se você está hypado pelo Money Gold ou não. E nos vemos no próximo vídeo que é duels galácticos de Money Gold. Eu peguei lá cinco gameplays para trazer para vocês. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.